E salve galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de Warriors Orochi 4. Vamos continuar aqui, fazer duas side missions do capítulo 5, que a gente tinha que terminar. 7 Wonders of the World, the World, Beautiful Goddess. Vamos fazer. Essa daqui a gente joga com os três amigos, o Dodomeki, o Gyuki e o Diamondback. São os personagens antigos do Warriors Orochi 3. Simbora, vamos fazer essa missão aqui com eles. Que parece ser interessante. Dificuldade caótica? Não, vamos mudar a dificuldade aqui. Sai fora, normal. Simbora galera. A gente vai fazer essas duas missões e vamos iniciar o capítulo 6. Como sempre, pula tudo que a gente tiver que aparecer na tela. Vambora. Tem que matar 300 inimigos com o Muzou. Vambora. O Dodomeki é muito bom galera. O Dodomeki é um dos personagens mais legais do Warriors Orochi 3. Pena que ele luta igual o Kotaro Fuma, né? Pena que ele não tem um moveset próprio. Não que todo o moveset dele seja copiando o Kotaro Fuma, tá ligado? Mas você ter um personagem assim que é parecido com o outro é meio broxante. Eita porra, vambora. O Giuki é muito massa, né? Personagem grande assim é muito massa. Apesar de eu gostar de personagem brucutu, esse personagem não é dos meus, sinceramente. Por causa da animação dele que é lenta. Se ele tivesse uma animação melhor, eu jogava mais com ele. Saca só galera. O nosso especial. Orochi! O especial do Diamondback. O Orochi aparece e dá uma porrada nas costas dele. É que o jogo não mostrou tudo pra gente ali. Vamos usar uma Genkidama aqui pra encher o especial do personagem. Essa é uma missão bem fácil de fazer. Os caras tem só... O Mazzanori já perdeu vida pra caramba, não sei como, mas beleza. Vamos usar de novo o especial. É muito massa. Orochi-sama! Orochi, mano! É muito troll, cara. É muito engraçado. Eita porra, o que é isso? Matei. Seja lá o que for esse fantasma aqui, eu já matei. O Fukushima fica sem vida. Olha lá. A vida dele desceu. Como que a tua vida desceu, maluco? Como que ele deixa a vida dele descer assim, cara? Orochi-sama! Orochi-sama! O Orochi já apareceu? Que merda! Tem alguém reclamando ali do outro lado de dor. Aquela silhueta parece ser aquele personagem que tá sempre doente e tossindo. É ele mesmo, é ele mesmo. Derrotamos ele. Parece ser fantasmas. Vamos ir atrás deles. Vai! Toma! Pronto, derrotamos ele. Parece que essa missão precisa ser feita rápida Para o Mazzanori não perder vida Que é o personagem que a gente está junto ali Vambora Estou quase matando os 300 inimigos que o jogo está pedindo Ih, mano, Kambay? Morreu Já derrotamos o inimigo fantasma Nossa senhora, Gilky Gira, 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 gira Rodando Morreu Nossa senhora, mano Que personagem roubada Vamos usar um especialzão aqui Eita, porra O negócio caiu em cima deles Está todo mundo indo lá para cima Vamos lá Nossa senhora, parece que eu morri. Pronto. Tava terminando aos poucos. Especial. Beleza, o outro ali foi curado. Encheram mais a vida dele pra ele não morrer rápido. Horoshisama! Pronto, derrotamos três inimigos com... 300 inimigos com Luzon. Estamos quase achando responsável por essas... Por esse suspense aqui nessa missão aqui. Olha como é que o Dodomeki bate, mano. O Dodomeki é muito foda, cara. Ih, é o Shosokabe. Era, derrotei ele. Especialzão. Já morreu todo mundo. Genki Dama Zona. Eita, inimigo infinito. Pronto, vamos correr aqui e a gente mata todo mundo. Ué, e aí? Cadê os inimigos? Hum, vai tomar aquele especialzão bonito aqui. Nossa senhora. Vamos lá, Dodomeki. Dodomeki Donalds, hora de especial foda, mano. Ih, fechou o portão. Beleza, vai ficar faltando... Vai ficar faltando... Esses mistérios aqui pra resolver. Avança ainda. Opa. Sasaki Kojiro. Vem, maluco. Kod. Pronto, Sasaki Kojiro tá morto. Vamos derrotar esses inimigos aqui. Dano em área. Caramba, a gente perdeu uma vida aqui, mano. Abre o portão. Curamos o Fukushima. Masa, eu vi. Masa, eu vi. Mãe, sim, máis. Masa, kutabaê. Eu vi. ¿Você, neve? Fantano, máis. e ari. E ari. E ari. E ari. Deus, eu vi. Namad. Ué. E ari. E ari. E ari. Cadê o inimigo? Opa, Mitsunari Ishida? Não, quem é esse personagem aqui? Quem era? Batei ele! Não está sobrando ninguém, galera. A gente está matando todo mundo. Olha lá, Gilky. O Gilky está fraco porque eu não peguei muito o personagem, mas... Ainda assim é legal ver ele girar e porretear geral. Vamos usar alguém que dama a zona aqui, para a gente poder encher o especial. Personagem que tapa a tela inteira, não é muito legal de se ver, galera. Barrigada! Olha o tamanho daquele fantasma, galera. Olha o tamanho desse fantasma, velho. Esse aí vai dar leitada e goste com a gente. Matei! Caralho, perdi metade da minha vida. Mano, ele arrancou metade da nossa vida. Vai embora, fantasma! Vai embora! É para matar ele? Como? Ah, o Mazamori tem que chegar aqui, ó. Faz parte da história. Ele tem que chegar aqui. Caraca, ele quase matou, galera. Orochi-sama! Orochi-sama! Todomeki, porradaria. Os oficiais voltaram, olha só. Boa, dá barrigada em todo mundo. Pronto, alguém morreu aqui, não é possível. Boa, morreu dois. Boa, todo mundo. Sempre que tem esses inimigos... Nossa, mano, que dificuldade de matar. Morreu, boa. Morreu um. Aê! Caramba, cara. O fantasma virou vários inimigos e é isso aí, tá ligado? E o que? O que? O que foi? 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 A gente não liberou alguns personagens, galera, da história. Rio Hayabusa, o Achilles. Ficou faltando, né? E tinha no Warriors Orochi 3. Ahn, tudo arma normal. Vambora. Agora falta mais uma missão secundária, que é essa daqui. Cadê? Beautiful Goddess. Que é a com o Jashon, Daki e Yoshuna Minamoto. São uns personagens bem legaisinhos. Vamos dar uns upgrades neles, galera. Eu... Eu quero ir com eles bem upados. Pera aí. Vamos botar você no 15. Vamos passar dois, na moral. Vamos passar o Jashon e a Daki. Os outros... O Minamoto eu não tenho vontade, não. Sinceramente. Só tenho vontade de upar os dois aqui. A Daki é uma personagem que eu gostava muito de jogar, então... Esse é o motivo de eu estar upando ela. Vamos usar umas armas melhores aqui. Pronto. Minamoto vai nível 1 mesmo. Tô nem aí. Vambora. Beautiful Goddess. Quem será que a gente vai desbloquear? Matar inimigos usando Unique Magic. Vencer sem Hideo e perder vida. Vambora. Não tem ninguém? Derrotar a Rissa, não sei o que. Que é o cara da aranha lá. Ih, mano. O maluco se voltou contra nós. Ah, é o maluco se voltou contra nós. Beleza. Ó, o jogo tá voltando a ser desafiador. Porque o que que acontece? Os personagens, eles... Tão com as armas de nível alto. Mas os inimigos tão... Tão acima da gente no nível. Então o jogo voltou a ser desafiador. Olha que legal. Pô, o combo da Daki tá melhor aqui, não tá? Vamos tentar fazer essa missão bem rápido. Ok? O que que aconteceu aqui? O cara me empurrou, eu não consegui usar o especial. O que é isso, mano? Fui empurrado. Caramba, especial maneiro isso aqui. O que é isso aí? E aí O que é isso? Que personagem é esse aqui? É o mago Ichi Saika? Toma! Eu não vou conseguir fazer essa missão de matar vários inimigos com... Unit Attack não, parece. Parece que eu não vou conseguir, não, galera. Bora, porrada ali! O fogo ficou azul, cara. Caralho, que ataque maneiro. Todo mundo que foi pego pelo nosso ataque... ... do fogo foi cortado. Venha, venham inimigos. Juntem, juntem-se. Tô, com a sua marca. Campeão. Me condena-me. Né, o que você quer fazer minha comenta? Eu não vou matar seu trabalho. Pois nós temos o seu caminho. No todo mundo inteiro. Comenta-me. Não, cara. Não vai para o outro lado, não. Né? A menina foi para o outro lado, não deu para derrotar ela. Vamos lá. Isso é o A. Por isso, eu vou usar um especial normal nela. Ah, errei, mano. Não, não errei, não. Boa, morreu. Nada mal essa habilidade de jogar os machados, hein? Não vai dar para derrotar o Sarnibe no tempo certo, não. Acabou. Falhou. Droga, faltou pouquinho, galera, para a gente conseguir. Vamos lá, Daki. Laser. Porrada. Mano, ela é forte, essa personagem. Vamos usar mais especial aqui. Vamos encher, 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 encher. Pronto. Fire. O fogo azul é muito forte. Pronto, não vai dar 300. Droga. Não deu 300 inimigos, mas foi maneiro. Pronto, matando o Sarnibe. Acabou. Quer dizer, acabou aqui, né? Acabou, mano. Não, não acabou, não. Liru. Liru. É o Lilobu, mano, mas o nome do cara é Liru. O Minamoto tem o mesmo especial de atirar. Gank Dama, para a gente ganhar bastante XP. Vou jogar esse negócio à tua cara. Vem aqui, filha da puta, para te cortar. Pronto, morreu, acabou. Cadê, mano? Falta o que? O Hideiro se enganou o Zonhui. Eles vão brigar. Pera, eles vão embora Eita porra, a Nene Mano, a Nene O Hideo estava indo atrás de mulher O Hideo estava indo atrás de mulher A Nene apareceu Personagem mulherengo tem que ter em todo jogo Adeus, Nene Eu vou matar todo mundo antes O Hideo estava indo atrás de mulher Pera, se eu derrotar esse cara aqui antes Vamos derrotar o Kato Vamos derrotar o Kato antes de derrotar a Nene Só pra fazer a missão bonitinha, galera Especial Pronto, derrotamos ele Agora o Hideo hoje tem que ir embora, né Acho que não precisa matar Não vou matar a mulher dele não, cara Sinceramente Eu acho que não precisa derrotar a Nene É só deixar o Hideo correr, né Vamos deixar ele correr, vai Vamos deixar ele ir embora Pra ver se a missão Pra ver se a missão vai bem Vai bem Não sei Não sei se a missão Não sei se eu derrotar o Kato antes de derrotar o Kato antes de derrotar o Kato antes de derrotar a Nene E aí É só um minuto e o Kato antes de derrotar 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 o Kato antes de destruir a Nene Já era a Mitsunai. É isso, ajudamos o Hideyoshi a chegar aqui. Acabou? Não, não acabou não. Vai ter um maluco na porta ali, ó, um segurança ali. Acabou, haha. Beleza. O que essas missões dão? Sinceramente. O que eu fiz nessa missão, galera? Era só uma side mission bobinha. Bom, ficou falta... Ah, não tinha nada, nenhuma recompensa. Vamos fazer o capítulo 6, galera. Loki's True Intent. As verdadeiras intenções de Loki. Vamos trocar o cavalo aqui. Lobu tem que ir com o cavalo dele. O Red Hair. E vambora, capítulo 6. Vamos dar início ao nosso capítulo 6 aqui, Ultimate. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Ahn, vamos lá. Blá, 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 blá. Derrotar inimigos usando magia. Caguei. Olha o cavalo do Lobu, mano. Olha o tamanho desse cavalo. Esse cavalo era mais bonito no jogo anterior, no Warriors Auras 3. Comenta aí quem acha. Ih, carai, tem que matar 200 inimigos usando magia? Vamos lá. Eita. Lugar errado, Rai. Beleza. Rai, eu... Pronto, errei um Rai, mas acertei o outro. Vou te agarrar, maluco. Vem aqui. Agarrar pelo Gogó. Eu sou o Lobu, maluco. O Lobu é muito bom, galera. Toda vez que eu pego esses personagens tipo o Lobu, eu falo, meu Deus do céu, eu sou um deus. Vambora. Quero especial, maluco. Toma. Tem que dar uma? Tem que dar uma... Prionishing especial. Agarra forte no chão Tá louco Nossa Raio quase 200 Vem maluco Abre essa merda esse portão aí otário Porradão galera Toma Não repita isso sem a ajuda de um profissional Vambora Os inimigos estão ficando fortes mano Nesse capítulo aqui Tipo eles tem vida mas não tem dano Vem cá maluco Cara desgraçado Eita porra Vou matar esse clota porra Aqui é o foco em lubu irmão Toma Nossa vou te explodir Vou te explodir todo mundo Pronto morreu todo mundo Acabou Semente de Dei ficar galera Isso significa sabe o que galera Que dá pra gente fazer nosso super ataque Vou fazer nosso super ataque galera Quer ver Nossa Eu preciso de uma área bem grande Com bastante inimigo Pra dar nosso super ataque O lugar que junte emoção Que tenha choque de É aqui galera É aqui galera Caralho é aqui Aquele que explode O teu cu Ae Morreu todo mundo Explodimos o cu de todo mundo ali galera Mais especial O Loki tá em pânico Odin chegou Errou 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 E o que Mura Sanada Vamos fazer de novo galera Lupo Aquele que explode O seu cu Pronto morreu todo mundo Caralho Quando eu jogo de Lubu Ficou assim galera É porque vocês não me veem com depressão pós-Lubu Depois de jogar com o Lubu Eu fico mauzão Quando eu fecho o jogo Eu tenho que abrir o jogo todo dia E jogar um pouco de Lubu Então eu fico mal Eu nem chamo mais esse jogo de Warriors Eu já chamo de Lubu É porque eu não inicio os vídeos falando Eu não inicio os vídeos falando Vou jogar Lubu Hoje eu inicio O nome normal né E pra mim esse jogo aqui se chama Lubu Especial O cara sozinho mata todo mundo Vai peitão Mata todo mundo peito Ah tem o Zauli 1 né Tinha me esquecido dele Mas esse vídeo é do Lubu Vamos lá Geki Dama Lubu Tem mais dois inimigos ali em cima Eita porra O que que tá acontecendo aqui? Nobuyuki, Sanada Tá tudo Tá tudo corrompido Shingen Takeda Pum Morreu Tomou mano Marteladão Pra farmar Magia Farmei metade da magia aqui Mata esse espectro aqui Mata esse espectro aqui Gente Ó o Loki tá vindo junto com a gente Mano O Loki sei lá o que aconteceu Ele se aliou a gente Caramba que merda galera Ai 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 Raios Garts 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 I Garts I Garts Garts Spesped Garts Não! Não! Tem um grifo aqui! Que que é isso? Parece que eu estou em uma feira! E tem aqueles pardal, tudo pintado! Aqueles periquitos, tudo azul! Aqueles periquitos, tudo azul! Eu vou te dar a hora! Volta a hora! Eu tenho que derrotar os oficiais do exército de Odin! Eles precisam ser humanos! Só tem monstro, galera! Vocês estão vendo isso, cara? Só tem monstro! Não acredito que eu vou dar especial aqui! Ahhh!! Eu vou dar um duro! Você tem-O que é ter um duro! Huuu- O que é isso? Eu sou o creepier! Eu tão efeito! Eu acho que não tenho! Eu acho poderoso! Ah, o que é isso? De nada! Não pode destruir o teu-o-o-o-o-o, eu sou o cíclope! Eu não estou de chocolate! Não tenho desculpas! O que é isso? Mano do céu, vambora Chega Eles saíram disparados ao Loki e o Yuki Ó, ilusões Adeus, Kaneksu Vem com noite. Morreu e pronto. Tá, tem um ciclofone aqui. Vambora. Tem um Lorde aqui, ó. Vamos derrotar esse cara. Um oficial. Toma, morreu. Acabou. Tudo cálice. Ah! Ta, tem um量. Ah! Pouca! Ah! 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 Vou usar a Genkidama. Genkidama é um golpe poderoso, galera. Tem que anunciar quando você for usar a Genkidama pra todo mundo saber. O que você vai fazer? A cópia do Mitsunari morreu. Se fosse o real Mitsunari, eu não teria perdido tão fácil assim. Não que o Lugu não conseguia matar qualquer coisa no universo, mas... Essa era apenas uma cópia do verdadeiro Mitsunari. Verdadeiro Mitsunari não teria sido humilhado assim. Raios! E aí Beleza derrotamos oito oficiais de hoje E aí E aí E aí Ah O, aca, 2% Gota aí, pois mudeu aqui. Se você não tivesse perdido, você vai, você vai, e se você não tiver que sair aqui, você vai, vamos, vamos, vamos juntos. Gota aí, Gota aí. Gota aí, Gota aí, Gota aí. Gota aí, Gota aí. Gota aí. Gota aí. Gota aí. Gota aí, Cinemática. Caramba, mano! Eu acho que estou feliz! Então, venha aqui! Para o mundo, abençoe um novo caminho! Eu estou muito bem, mano! Que curioso, galera! Que curioso aqui, hein! Que curioso saber quem foi que ajudou eles, galera! Mas isso a gente só vai saber no próximo episódio! Só no próximo episódio de Warriors Orochi 4! Gaiya! Foi a Gaiya que salvou eles! Uma... É... 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 Gaiya! Beleza, mano! Conseguimos, galera! No próximo vídeo a gente volta com o capítulo 6! Onde a gente vai estar fazendo essa missão foda elástica aqui com os personagens! Olha a Zanfei, nível 49! Fukushima! Só tem personagem foda aqui! Só os pesos pesados! Bom, até o próximo vídeo, galera! Obrigado por terem assistido! A gente está quase terminando o Warriors Orochi 4! Eu não sei o que a gente vai ter para jogar não, galera! Sinceramente aí! Beleza! Obrigado por terem assistido aí! E falou! Tchau!